E aí, garbosos do RDC? Chama que o RDC tá online, de volta com o quadro que mais ajuda a coisinha brasileira, o Reagindo. Mas antes de mais nada, fica em casa, que o assunto é muito sério. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo nessa quarentena e marreta, marreta, marreta o like pra ajudar nós mesmo. E agora bora pro jumbão do Wagner. Olá, RDC. Eu me chamo Wagner, sou de São José dos Campos, São Paulo. Abraço, São José dos Campos. Esse aquário tem 1,60m, 50x50. Vou mostrar a fauna. Então nós temos aqui embaixo na toca um cascudo. De quarentena. Aqui um severo. Não tá de quarentena, pô, severo. Um zebra laranja, um labielo, electric blue e um casal de Oscar. Tá bruto o Oscar, hein? Essas são as dimensões e a fauna do aquário. Aqui em cima nós temos uma luminária de LED que eu não sei a voltagem dela, não sei quantos watts. Mas tá fazendo o seu papel. Mas ela ilumina bem o aquário. Aqui nós temos um samp lateral. Vou mostrar aqui a filtragem, como é feito. Tem bastante perlon. Tem que ter. Carvão ativado. E bastante cerâmica. Eu tô com a mão aqui pra tampar a marca da bomba. É isso. É uma bomba de 3 mil litros horas, tá bom? Então essa é a filtragem. Aqui do lado, dá pra gente reparar aqui a temperatura da água. Em torno de 28 graus. 27 a 28. Temperatura ambiente. Então, e temos aqui também uma bombinha, se eu não me engano, é 2 mil litros, que fica circulando a água lá dentro. Boa. Eu comprei esse aquário da forma que ele está. Montado, já com a fauna. Não incluí nem retirei nada. Só coloquei o termômetro que não tinha. Então, o antigo dono desse aquário, ele me disse que nunca fez testes de amônia, nitrito, nitrato. Ele só sabia que o pH era neutro. Mantinha o pH neutro. Esse casal de Oscar já está junto há 3 anos. Nessas condições. Boa. Junto com essa fauna. Mas eu sei que tem fauna misturada, né? Tem peixe de água alcalina, tem peixe de água ácida. E eu gostaria muito de continuar com os Oscar. Então, eu queria saber, com as outras espécies, né? O que a gente pode fazer para o bem-estar de todos os peixinhos. Mas a minha preferência seria ficar com uma fauna compatível com o Oscar. Então, muito obrigado. Esse casal mais garboso do aquarismo. O Oscar é mais garboso, hein? Espero que vocês assistam esse vídeo. E até breve. Tchau, tchau. Então, é isso aí. Esse foi o jumbão do Wagner e seus garbosíssimos Oscars. Oscars ou Oscars? Isso não vem ao caso aqui agora, mas eles estão muito bonitos. E assim, cara. Não vamos passar o pano aqui. Vamos conversar sobre o seu aquário. O negócio é o seguinte. Se o dono falou que já tem eles há um tempo e o couro não está comendo, por enquanto, eu acho que você pode deixar sim. E qualquer problema que pintar, aí, obviamente, você separa. A gente está lidando com peixes que podem ser agressivos, que costumam ser territorialistas. Onde é recomendado manter o macho sozinho em comunitários ou manter o casal separado no aquário só para ele. Mas como aquarismo não é uma ciência exata, se o antigo dono já tem há um tempo e não está rolando treta, o couro não está comendo. E se você já tem um tempinho e está observando que também não está, eu acho que dá para manter desse jeito. Mas eu gostei da sua sugestão que você deu para si mesmo de deixar esse aquário somente para o casal de Oscar. Eu acho legal, cara. Eu, assim, eu não sou muito fã, por exemplo, de lotação, que não é o caso. A gente vê que os peixes estão todos nadando garmosamente ali, até porque o aquário comporta todos eles. Tem uma filtragem que parece comportar também. Mas eu não sou muito fã. Não gosto muito disso, de encher o aquário de peixe. É claro que diminui a agressividade deles, é também uma estratégia, mas eu não sou muito fã. Mas além disso, tem muita gente que quer ter jumbão, mas não pode ter o jumbão. Não quer investir no essencial, que é você ter um aquário grande e ter uma filtragem bem dimensionada. Se você não pode ter tudo isso, não investe num aquário jumbo e vai para um aquário de peixes ornamentais menores. Vai para um plantadinho e tal, que também é legal e igual. O problema que eu ainda vejo corriqueiramente no aquarismo é a pessoa comprar aquele aquarinho de 30 litros e querer colocar um Oscar lá e esperar que ele viva bem ali por um longo período. Isso não vai acontecer. Porque é muito comum a gente ouvir também as pessoas dizendo que, ah não, mas você pode colocar esse peixe aí no aquário pequeno. Sabe por quê? Porque se você põe no aquário pequeno, ele cresce compatível ao aquário, ele não cresce muito, ele fica pequenininho. Não é que ele fica pequenininho, ele acaba se deformando. Então não coloque peixe grande em aquário pequeno. Ou aquela frase que a gente sempre marretou é, não trate peixe jumbo como peixe nano, demorou? E sobre o seu aquário, que está legal em relação ao espaço, mas é só para conscientizar a galera, para elas se referenciarem, inclusive no seu aquário, em relação ao tamanho. Se o couro comer, se o pau torar aí no seu aquário, você para. Não tem muito jeito aí. Em tempos de quarentena, o que você pode fazer? Você, de repente, pode doar para alguém que possa ir buscar sem muito contato, né? E não vai buscar de transporte público também, porque as chances de contaminação são maiores. Então a gente tem que pensar nisso tudo agora, nesses tempos mais difíceis. Inclusive são tempos de fraternidade, né? Eu até coloquei um texto recentemente no Guia Comunidade, que a gente tem que voltar lá o que era o aquarismo raiz, quando a gente se virava com o que tinha na mão, aonde doava-se mais coisas um para o outro. Então, ó, tenho aqui uma planta, tenho aqui um ornamento, tenho aqui um termostato sobrando, tenho aqui um pouco de mídia biológica, tenho aqui um peixe, enfim. Ajudava-se mais e era menos shoptime, menos compre, 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 e menos nutelice, de repente, de você colocar um monte de produto caro no seu aquário, que muitas vezes são dispensáveis. E veja bem, aqui eu não estou falando do que é indispensável, né? É legal você ter teste, é legal você ter um condicionador, estou falando do que é dispensável. Demorou? Então é preciso de menos treta agora no aquarismo, menos ignorância e mais fraternidade nesse momento. Para você enviar o seu vídeo é muito fácil. Pega o seu celular e grava o seu aquário na horizontal. Não esquece de se apresentar, falar que o vídeo é para a gente, colocar no título do vídeo, que é para o RDC, e também apresenta o seu aquário, fala parâmetros, dimensões do aquário, flora, fauna, filtragem, que ajuda a gente a te ajudar e a comunidade do RDC a te ajudar também. Esse vídeo tem que ter aproximadamente 3 minutos, com foco, sem termelique, firma a mão, firma, firma na hora de filmar, transforma o seu corpo num tripé, que fica mais legal da gente ver, né? Sem marcas, por motivos de paga-nós. Aí você sobe este vídeo em modo público no seu canal do YouTube, pega este garboso link e cola aqui nos comentários desse vídeo reagindo ou de outros reagindo, demorou? Beijo e tchau!